E, aqui no intervalo, Dudu tava dizendo assim, vou contar todos os teus poderosos e crioulo, como é que é essa história? Meu compadre, meu compadre Emerson Corvo, rapaz, não, que é o seguinte, né, meu, pô, meu velho, a gente vai ali, né, rodando pelo mundo, essa coisa toda, né, e aí vai, né, colhendo fatos, colhendo histórias, né, e meu compadre, meu compadre Emerson, é uma pessoa, Emerson Pinar, né, Emerson Pinar, Penar, uma pessoa assim, marcante, né, fomos para o Japão, fomos para Bruxelas, fomos lá para Veneza, muitas histórias dele, sim, vamos ouvir, rapaz, teve uma dele e foi o seguinte, fomos para Veneza, né, e quando a gente vai para a Europa, ele já avisa para a crioula dele, ele falou, ó, Preta, parada é a seguinte, não vem esperando nenhum cocó, que não vou voltar com nada, não vou, esse cocó é aquela matinha de galo, né, cinquentinha, né, não espera o cocó que eu vou deixar tudo lá, aí, né, poxa, vamos lá, descemos em Paris, coisa e tal, aí, pô, fomos fazer show na França, fomos para a Suíça, depois caímos na Itália, aí quando chegou na Itália, ele já estava duro, já tinha gastado dele, já tinha gastado dos outros, já estava pedindo prestado para mim, aí chegamos lá em Veneza, aí tinha uma loja lá, né, um negócio lá que vende lá uns tênis, né, uma loja de marca dessas de tênis aí, né, aí eu cheguei e falei, pô, meu compadre, vou comprar uns tênis ali para mim, uma roupa, ele falou, pô, Dudu, eu queria até comprar meu patrão, mas meu patrão, estou duro, meu patrão, queria beber um gelo, falei, pô, quer beber uma cerveja, que tem tudo isso, é um dialeto, né, sim, bebeu um gelo, bebeu um gelo, falei, legal, então toma aqui, 10 euros, vai ali beber um gelo, eu estou lá na loja, daqui a pouco eu estou ouvindo uma gritaria, ô, compadre, fala com ele, rapaz, eu estou vendo aqui, o negócio falava um altão, né, falei, por que que está acontecendo, aí eu fui lá ver, aí o outro parceiro nosso, Marcinho, falando para ele, fala com ele, mas fala italiano, aí ele, deixa comigo, rapaz, quem sabe sou eu, vou falar italiano para ele, que o cara encheu o copo, só que até a metade, né, aí ele, deixa comigo, ô, enki até a oca, eu falei, enki até a oca, eu falei, ó, quando eu cheguei, ô, meu compadre, está vendo aí que está quebrando o pau, não, o cara não quer encher o copo, patrão, o que é que lá se viu, e fora a outra, né, teve a do Japão também, como é que é a do Japão, e essa lá, da birra, lá da Itália, ele tomou metade mesmo, sabe, ah, não, aí o cara pegou, teve clemência, né, aí já traduziu, pã, encheu, aí lá no Japão, rapaz, a gente foi fazer o, vamos lá fazendo aquele negócio do show, não sei o que, o nome está lá e para cá, a dificuldade, né, meu compadre, conta aí, meu compadre, como é que é, hein, meu senhor? É do Japão? É do Japão? Ah, eu queria pegar um cereal, eu queria pegar um cereal, estava no rango rei, rango rei é a vontade de se alimentar, aí chegamos lá no recinto, aí eu olhei assim, eu falei, moça, aí ela, eu falei, moça, aí eu vi um arroz com frango, eu falei, é ali, mas só que o arroz, eu estou vendo o arroz meio embolado, aí o frango bonitão, eu falei, é esse aqui, aí eu pedi a ela, moça, frango, aí ela, o que foi frango para a viagem? É, esquenta, 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 é as passagens dele mas o frango foi também ou não? o frango deu pra ir, mas só o frango e arroz doce que maravilha teve uma passagem dele, que lá eu tô fazendo um show aí deu um problema lá no meio do negócio até virou passagem do show mesmo aí, pô, deu um problema no cavaco, na hora do goiabá da cascão, aí eu falei assim crioulo, fala aí o que mudou na tua vida antes e depois do do nobre, aí bicho, ele fez um discurso como é que é? fala pra gente pode falar? vou falar pra todo mundo geralmente eu ia no mercado 35 centavos 50 centavos 1 real e 50 aí eu tô bem no mercado dando um rolê, aí o guarda esse neguinho quer roubar alguma parada anda pra lá, anda pra cá esse neguinho quer roubar alguma parada eu falei aí anda pra lá, anda pra cá aí o belo dia aí, eu entrei na banda do Dudu mudou tudo aí eu voltei lá quando chega no mercado voltei lá com uma lorte aí como, aí eu olhei o cara olhou, será que ele... falei, ah falei, hum dá três carrinhos aí aí comprei alcatra contra filé a favor do filé sucrilhos gelé de mocotó embasa gelé de mocotó embasa dá noninho dá nonão frutas da época néspera e a casa, e a casa o que mudou em casa? a casa a gente tinha televisãozinha de 14 aí eu comprei de 29 o fogãozinho de 4 boca eu mandei hoje ser boca aí tinha um ar-condicionado que... ligava ele hum hum aí eu fui comprei o de 10 mil BTU aquele... hum por aí vai sua figura aí esse personagem que me acompanha filmar